Ele me chamou de idiota 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 Com licença Seja educado. Seja educado. Não pode sair. Seja educado. Estão inscritos. Se ele causar batendo ele vai sair. Se ele causar batendo ele vai sair. Se ele causar batendo ele vai sair. Mas você não vai querer que ele tenha sido desmota. Não, hein, cara. Você vai arrumar uma prisão aqui. Não é arrumar uma prisão aqui. Ele tá saindo alto, chutando um cara e porra de louca. É isso. Então pronto. Deixe o que estou falando. Vamos ter sensibilizado e resolver alguma coisa. Se é obter um lado e democraticamente, cara. Pelo amor a Deus. E conseguimos. E a guarda municipal cedeu. E a gente vai botar sim. E isso é um foro democrático. A gente vai botar sim.